Pedro Malheiro entusiasmado com o Benfica. É o momento certo. Filipe Malheiro concedeu, esta sexta-feira, uma entrevista à Antena 1, na qual assumiu, sem rodeios, que o sobrinho, Pedro Malheiro, tem em mãos a possibilidade de abandonar o Boa Vista para reforçar o Benfica, já no próximo mês de janeiro. Acredito que o Pedro esteja entusiasmado. Até nós, enquanto familiares e amigos dele. Até nós sentimos esse entusiasmo, quanto mais o próprio. Neste momento, ele tem a de estar focado, porque, para já, não há nada de concreto, começou por afirmar. Por que não? Acredito que sim. Se há uma lacuna que é reconhecida por todos ou por quase todos no plantel do Benfica, é essa posição. Se o Pedro tem feito aquilo que tem feito na mesma posição, há essa possibilidade, prosseguiu o tio do lateral direito. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que é o momento certo. O Pedro iniciou a época consolidando aquilo que já vinha a fazer na época anterior, com números bastante interessantes. Fez dois golos, o que, na época anterior, lhe estava a faltar, provavelmente, concluiu. Benficaista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho